Você sabia que existe uma correlação ou um exame que você pode estar fazendo no laboratório que você mede o trabalho do teu pâncreas? Como é que é isso? Você vai ficar sabendo se o teu pâncreas está trabalhando muito acelerado ou se ele está trabalhando, digamos que, em marcha lenta ou do modo normal, digamos assim. Pois é, existe um exame muito interessante que você faz a correlação da glicose do teu sangue com a insulina produzida pelo teu pâncreas e você obtém um índice que, segundo os pesquisadores, isso já vem sendo usado há muitos anos. Aqui no Brasil, agora que está começando a pegar essa coisa, mas no meio público, da saúde pública, dos postinhos de saúde que a gente tem na cidade, você não está vendo muito essa coisa ainda não. Ou seja, já saiu há vários anos lá fora, nos países de primeiro mundo, e demora muito para chegar aqui no nosso Brasil. geralmente é assim. Então, coisas que descobriram há muito tempo, há mais de uma década agora, que está chegando para nós aqui no Brasil. Então dá para você ver a diferença entre você pegar na fonte, principalmente os estudos, as experiências que estão sendo feitas, e chegando aqui no Brasil por agora. A maioria dos médicos não usa esse teste. Aí você fala assim, poxa, mas no caso da pandemia, a maioria das descobertas demora um pouco para chegar aqui, principalmente para ser lecionada em faculdades no intuito de treinar profissionais na área da saúde. Aí é que demora bastante mesmo. Pois é, mas vamos lá. O exame do qual eu estou falando, ele vai medir a capacidade e o esforço do seu pâncreas em produzir principalmente insulina, tá? Esses exames é uma junção do exame de glicose com o exame de insulina. Isso você faz ele basal, que é o jejum. Geralmente em jejum de 10, 12 horas, você faz a insulina basal e também a glicose basal. E você pode fazer também glicose pós-prandial e insulina pós-prandial, que é depois que você come, depois que você almoça. E você pode fazer também a curva insulinêmica e a curva glicêmica. São exames que vão mostrar como é que está trabalhando o teu pâncreas. Agora, em específico, é o exame chamado ROMA-IR. H-O-M-A. HOMA. ROMA-IR. Que mede a resistência à insulina e o trabalho do pâncreas na realização de tarefas, que é a produção de insulina e recolhimento da glicose, da corrente sanguínea, para ser utilizada como energia, para ser estocada e por aí vai. Esse é o trabalho do pâncreas. Então, se você quiser realmente saber o que está acontecendo, se o seu pâncreas está sendo sobrecarregado pela grande ingestão de carboidrato, de glicose, esse seria o exame específico. Se você está, por exemplo, suspeitando de pré-diabetes ou diabetes, os exames mais usados você já sabe, que é glicose, a insulina quase não é pedido, hemoglobina glicada é pedido, e você pode também pedir um peptídeo C, que é no caso específico para suspeita de diabetes do tipo 1, que o pâncreas não está produzindo insulina direito. Conhecimentos como esse você adquire fazendo o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Em específico, o que eu acabei de falar para você aqui, você pode aprender, por exemplo, leituras de exames, os seus exames que você pega lá no laboratório, você vai aprender a interpretar esses exames. A questão do pâncreas, da produção da insulina, do glucagon, das secreções pancreáticas para absorção de nutrientes, para quebra de proteína, gordura e carboidrato, isso é um estudo interessante da fisiologia, fisiologia humana, que também é uma disciplina do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Essas disciplinas são disciplinas bases de cursos de saúde. Você aprende isso em nutrição, fisioterapia, medicina, você que vai formar para dentista, essas matérias estão dentro desses cursos. E a gente tem essa matéria também, a base da fisiologia dentro do curso de naturopatia. Sem falar que você vai aprender mais de 20 disciplinas dentro de dois anos. Esse curso tem uma duração de dois anos. A maioria das disciplinas são terapias alternativas complementares. Você vai aprender a usar métodos naturais para promover saúde e também para tratar doenças. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural. A área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. As aulas são online. Você não vai precisar sair da sua casa. Vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador. E além disso, as aulas são ao vivo. No momento que a gente está transmitindo a aula, você está assistindo. Ou seja, tem essa interação em tempo real com o professor e também com seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você que gosta da área da saúde natural. Usar métodos naturais para promover saúde. Você vai aprender a trabalhar com vitaminas, com minerais, com plantas medicinais, terapia ortomolecular. Você vai aprender a usar os óleos essenciais, terapias físicas. Tudo isso dentro desse curso. Lembrando que a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Eu sou um profissional da área da saúde natural. Eu sou um naturopata. Eu promovo a saúde por meios naturais. É uma profissão. Você pode procurar, inclusive, lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Tem todas as profissões que existem no Brasil. Está lá dentro da CBO. Inclusive essa, que é a naturopatia que eu estou falando para você. No final de dois anos, você recebe o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como profissional. Profissional naturopata. Se você ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fala com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso, tá? A gente está começando o ano. E você pode dar aí um pontapé direito, certeiro, e colocando mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. E você pode dar aí um pontapé direito.